Música Gente, eu estou com a referência em dermatologia no país inteiro. Olha só, Shirley Borelli aqui com a gente. Shirley faz parte do comitê científico desde o primeiro Estética In, né Shirley? Sim, graças a Deus e felizmente é um grande prazer estar à frente de um evento, de uma possibilidade tão importante para o país mesmo. Porque quando a gente reúne profissionais de várias áreas e que tem como objetivo comum estar cuidando do paciente como um todo, numa visão multidisciplinar, eu me sinto muito lisonjeada de poder trazer esse conceito, dividir a experiência da dermatologia e agregar e aprender também. Porque no fim essa troca de conceitos e de experiências tem um valor muito grande para a vida e para a nossa profissão enquanto pessoa e enquanto profissional. A gente sabe assim da relação muito direta que tem a dermatologia e a estética, né? A gente sabe do trabalho que é a importância dessa equipe multidisciplinar. Fala um pouquinho pra mim, a gente sabe que na sua clínica existem outros profissionais, é que você trabalha com esteticista, com a fisioterapia. Fala um pouquinho pra mim dessa equipe multidisciplinar, a importância para o médico dermatologista. Então hoje em dia não há dúvida de que o conceito de agregar outras especialidades no sentido de que elas têm a ver em comum com o paciente, isso é um grande ganho pra nós enquanto profissionais, sem dúvida pro paciente. Então é de fato, nós temos esteticistas, terapeuta capilar, a fisioterapeuta, e que vão agregando conceitos e contatos com o paciente com a finalidade de trazer pra ele cada vez mais resultado e cada vez mais conquistas em relação ao corpo, à face e à alma. Porque na verdade o esteticista, o fisioterapeuta acaba ficando muito tempo com o paciente. E isso tem um valor imenso, claro que nós como médicos também, mas quando você une esses esforços, essa energia e esse conceito, você aprimora o resultado. E é um grande prazer poder estar cuidando integralmente do paciente, da pessoa. Shirley, recentemente a profissão de esteticista foi reconhecida. Deixa uma mensagem aqui pra gente, pras nossas esteticistas. Então não há dúvida de que o mais importante é acreditar no sonho, naquilo que a gente deseja. E olha, faz mais de 30 anos que eu estou junto com a estética pura, com as esteticistas, pleiteando por esse sonho. Então me sinto muito homenageada pela vida de ter acreditado nesse sonho junto com elas. E que elas continuem acreditando nisso e fazendo cada vez mais pelas pessoas em que elas tocam, naquilo que elas acreditam. Muito obrigada, viu? Sucesso, viu? Mais e mais. Muito obrigada. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho